Você quer conhecer a maior ponte pedonal pênsil do mundo? Pois é, ela fica em Portugal. Assiste esse vídeo até o final e vem conhecer um pouco dela com o Por Aí de Caravana. O nosso ponto de partida do nosso passeio foi a cidade de Águeda. Bonitinha pra caramba, gostamos do que vinha. Aqui é vinha pra duas pessoas. Eu já leio pra duas pessoas. Pra duas? Pra duas. Mas vem mais pra mais. Deixa um... Não, deixa esse pra duas pessoas. Considere que somos duas pessoas. Todos são duas pessoas. Vem aqui, senhor. O conselho que faz parte a ponte, onde a ponte está localizada, é Aroca. Mas a saída específica do nosso passeio, ela é em Alvarenga. Vambora pra lá. Foi uma hora e vinte de estradas regionais. Nós normalmente, como eu sempre falo, evitamos as estradas que são pedagiadas. Com diversão. Tivemos os nossos amigos, Paulo de Tarso e a Jo, que são baianos e vivem em Portugal. Tivemos que o que é 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 Eu acho que a gente tem que ir naquela entrada lá de cima Nós temos entradas diferentes Mas muito pouquinho tempo depois Passamos por uma ponte Uma voltinha, subimos E chegamos exatamente onde precisávamos chegar Então simbora galera para a ponte Porque a gente precisava chegar no horário duas e meia Já estávamos atrasados, já era duas e trinta e quatro Já tinha que passar por um monte de lugar E até chegar lá, deu uma leve de tempo Tranquilo, o camarada encaixou a gente no grupo das três e meia E fomos conhecer a maior ponte pedonal do mundo inteiro Fica em Portugal Estamos aqui a caminho da maior ponte pedonal do mundo Sim, ela fica em Portugal A maior ponte pedonal suspensa do mundo Fica em Arouca E nada E que nós vamos lá levar você para ver Mas não é só isso Aqui em Portugal também tem as maiores ondas do mundo em Nazaré E se você não viu esse vídeo ainda Volta uns videozinhos atrás Aí foi só esperar um pouquinho Mas já dava para ver a ponte toda O fato é que como o processo de visita é feito meia hora de um lado Meia hora do outro A gente tinha que esperar, no caso, para o grupo poder vir de lá O nome dessa ponte chama Arouca 516 Esse número remete, no caso, a quantidade de metros em que sai exatamente daqui onde estamos Até lá no final da ponte 516 metros, suspensos a 175 metros de altura Bem, vai começar É exatamente aqui que a gente vai A gente já está ali na frente Nossos amigos Estão aqui, ó Do nosso lado E você vem conosco Começou e começou a balançar A minha amiga aqui atrás não está muito feliz não Vem cá que está tranquilo Há quem pensa que a ponte pode ser insegura Mas se vocês observarem São 5 cabos de aço, desculpe De 40 milímetros cada A estrutura realmente é muito forte Aqui abaixo de nós Existem os tais chamados passadiços do Caiva Nada mais, nada menos Eles são pontes que levam você a conhecer toda a margem desse rio Sem precisar se molhar É claro que tanto na cabeça aqui No caso que tem um ângulo grande Como no meio dela O balanço é maior Mas vou te falar, bicho É muito tranquilo E é muito bonito É muito visual O lugar que você vem Gente, de verdade o passeio foi muito legal Fizemos várias fotos aí Lembramos de momentos muito especiais E não achamos muito barato 12 euros talvez seja um pouquinho caro Simplesmente para atravessar uma ponte Mas eu acho que valeu a pena E sem dúvida viajar isso É tentar interpretar uma outra maneira E aproveitar E daí nós nos despedimos Com a certeza que desafios existem Lugares como esse sempre vão continuar existindo E que a segunda de qualquer coisa Portugal mais uma vez Está de parabéns Por toda a estrutura montada E se você assim como nós Ama viajar E quer conhecer lugares novos Fica atento ao nosso canal Nós estamos colocando vlogs diários Há pelo menos 10 dias E pretendemos fazer isso Pelo menos no prazo De mais uns 2 meses Hoje por exemplo Nós fomos conhecer uma aldeia fantástica Mas esse vídeo Infelizmente Você só vai ver amanhã Para você que nos acompanha Muito obrigado Valeu pela audiência E dessa maneira Nós vamos nos despedindo Diretamente de Portugal Um abraço fraterno E até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.